Que década hein pessoal, que década fenomenal pra Pokémon, eu acho que é uma reunião de momentos fantásticas, só de olhar de 2010 pra cá. Eu costumo dizer que Pokémon dá passos de tartaruga, e eu acho que a gente chegando agora no final de 2019, partindo pra 2020, ao olhar pra trás, são coisas que a gente só fica maravilhado e aconteceu nessa franquia. Obviamente, tivemos altos e baixos, mas ainda assim uma década que eu gosto de dizer que foi uma década lendária. Eu acho que foi memorável essa década, e se você fez parte dela, eu acho que você só tem que se orgulhar por ter vivido em uma das melhores fases de Pokémon e de muitas vitórias também. Então hoje eu venho compartilhar com vocês umas 20 mais ou menos, uns 20 momentos interessantes dessa década em Pokémon, quero compartilhar com vocês. Obviamente eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, então ele vai ser um pouco carente de muitas informações, mas ainda assim você pode adicionar aí informações nesse vídeo nos comentários e deixar ele mais rico. Beleza? Não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, se tornar um membro, e se quiser participar da nossa comunidade lá no Discord, link aí nos comentários. Bora lá então pra mais um vídeo, e esse vídeo eu acho que é um vídeo de lembranças, de memória, pra recordar. Bora lá então. Como é difícil falar sobre todos esses acontecimentos, né? Mas eu acho que a gente tem que começar por 2010 com Pokémon Black & White, ele foi um jogo que foi lançado na mesma geração de consoles, ou seja, ele entrou ali após a quarta geração dentro do mesmo console, no caso Nintendo DS. Foi uma estratégia fenomenal. Além disso, trouxe uma história muito imersiva, uma história diferente, que a gente provavelmente não vai encontrar em nenhum outro jogo Pokémon. Pelo menos até então, deixa no chinelo todas as outras histórias dos jogos Pokémon. Os monstrinhos são muito competitivos também, são lembrados e usados até hoje. Alguns, sem dúvida, vão ser sempre lembrados, mas sem dúvida é uma era fenomenal, fantástica de ter acompanhado. Mas também não posso esquecer de citar aqui pra vocês um momento muito importante, que foi a batalha do Ash contra o Paul, e também contra o Tobias, na liga Pokémon de Sinnoh, e infelizmente o Ash acabou sendo derrotado pelo Tobias. Sem dúvida, um dos maiores roubos no anime Pokémon. Já o anime Black & White, eu acho que ele traz um momento marcante. É um momento que você percebe que a Pokémon Company tentou fazer uma manobra, mas recuou depois em XY, né? Pokémon, o anime de Black & White, eu acho que ele poderia ter sido um pouco melhor, eu achei ele um pouco raso. Mas ele não foi um anime ruim, eu não gosto da fama que ele levou de ser o pior anime Pokémon. Ele tem coisas ruins, mas ele também tem coisas muito interessantes de se acompanhar. Então, eu acho que é uma era de acompanhar mudanças, e a gente vai acompanhar essas mudanças ao longo do tempo, a partir de agora. Porque em 2013, as coisas realmente mudam drasticamente. Eu acho que a hype que rolou em 2013, não vai ser replicada tão facilmente daqui pra frente. Isso porque primeiros jogos Pokémon passam a ser lançados globalmente em 2013, pois é. Você que acompanhou os jogos Pokémon a partir de XY, saiba que antes de XY, os jogos eram lançados apenas no Japão. E depois rolava localização e demorava alguns anos pra eles chegarem até em nossas mãos aqui nessas bandas. Então, era um pouquinho complicado jogar Pokémon no passado. Mas em 2013 isso mudou, e trouxe os jogos Pokémon XY. Que, como eu disse pra vocês, a hype foi sensacional. Trouxe uma mecânica que a princípio foi muito criticada, mas depois muito exaltada, muito amada, que foi a Mega Evolução. E depois tem o lance de ele ter entrado, né? Começado a dar os seus passos de tartaruga na era 3D. Então, Pokémon, sem dúvida, em 2013 teve um marco sensacional. Não posso esquecer de citar Pokémon The Origins, que conta a história do Red, acompanhando ali a trajetória dele até a captura do Mewtwo, ao lado de um Mega Charizard X. E também o anime Pokémon XY começando, e eu acho que dando uma respirada pro que foi Black and White. Porém, eles não esperavam que teriam que encarar aí o Yo-Kai Watch, que foi aí um dos grandes responsáveis pra Pokémon mudar muito nessa década. Partimos pra 2014 com Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Ah, que época legal! Eu gostei muito dessa época, eu achei que os jogos como Remake funcionaram bem no 3DS. Com o lance Tibia ainda, que eles resgatam de XY. Mas o que eu mais gostei dessa era de Omega Ruby e Alpha Safira, foi a comunidade. Tava todo mundo muito unido por conta de XY, e a hype continuava muito grande ainda, por conta da Mega Evolução e tals. E lógico, algumas críticas no sense, como por parte da IGN, com aquela frase maravilhosa, né? Too much water. Muita água. E aquela nota que eles deram pro jogo, porque o jogo tinha muita água. Mas, em vez de eles reclamarem da quantidade de água, eles deveriam reclamar da escassez de pós-game nesses jogos e também em XY. Sem dúvida aí, apesar de ter sido uma era fantástica, com uma hype fenomenal, os jogos deixam bastante a desejar no seu pós-game. Porém, Omega Ruby e Alpha Safira tem um ponto interessante aqui. O episódio Delta, que traz aí um extra, né? Pra englobar um pouquinho do Rayquaza dentro desses jogos. E a gente ter uma história um pouquinho mais imersiva, uma continuação da história ainda nesses jogos. Aquilo foi sensacional. Bom, em 2015, acontece uma coisa muito triste. que Fábio Lucindo, Isabel de Sá e Márcio Araújo deixam de fazer parte do elenco de dubladores do anime Pokémon aqui no Brasil. Eu acho que 2015 foi um ano de luto, assim. Eu fiz muitos vídeos. Muitos vídeos reclamando dessa atitude da Pokémon Company. Pra quem não sabe, eles foram pegos de surpresa. E eles descobriram que o elenco de Pokémon XY, que eles estavam dublando ainda, iria ser encerrado aqui no Brasil. Eles iam contratar novos dubladores pra dublar o anime. Isso por parte da própria Pokémon Company. Alguns deles, desses dubladores, até dizem que foi de um desrespeito gigantesco, não só com o trabalho deles, mas também com os fãs. E, de fato, foi. Foi uma mudança que ninguém entendeu até hoje o porquê aconteceu. Ela só aconteceu. Isso não é inédito em Pokémon. Em outros países, essas mudanças já aconteceram. Mas a Pokémon Company parece não se importar com a opinião dos fãs quando o assunto é o anime. Infelizmente, a Pokémon Company ainda tem uma visão que o anime é mais focado mesmo pro público infantil. Então, adultos parem de dar piteco em produto infantil. Complicado, não é mesmo? Bom, logo em seguida, em 2016. Eu acho que 2016 foi uma época tão importante. Porque nós temos aqui o aniversário de Pokémon, Pokémon 20, os 20 anos da franquia. O lançamento estrondoso de Pokémon GO. Talvez era um pouquinho fora da realidade, mas ainda assim ele chamava muito a atenção. E era Pokémon no smartphone. Era Pokémon sem a necessidade de você comprar um videogame da Nintendo. Era um Pokémon que você podia jogar no seu smartphone e capturar Pokémon por aí. Foi uma loucura. E assim, eu lembro os vídeos e vídeos de pessoas, seja lá em São Paulo, lá no Central Park em Nova York, correndo atrás de Pokémon. Aquilo foi uma coisa que eu acho que a Pokémon Company percebeu, mas ainda não percebeu com os dois olhos que a franquia Pokémon não é algo exclusivamente infantil. É algo cultural já. E faz parte da vida da criança, do jovem, do adulto, do idoso. Enfim, Pokémon GO mostra muito isso. E 2016 foi muito recheado de Pokémon GO. Só tenho lembranças boas de 2016, justamente também pelo lance do Pokémon GO. Mas tivemos o Pokémon Generations, que foi um presente ali para os fãs até mesmo do anime. Eles presentearam os fãs no YouTube com uma saga, com alguns episódios em cada região. Com todas as regiões lançadas até então, com as gerações. E eles contando historinhas que aconteciam dentro do jogo. Foi um pouco raso, mas ainda assim foi um presente muito legal. Eu espero que esse tipo de presente volte a acontecer na franquia. Porque é uma coisa, assim, incrível. Logo depois também tivemos o lançamento dos mangás de Pokémon aqui em território brasileiro. Os mangás de Black & White já estavam sendo lançados. Mas eles oficializaram o lançamento dos mangás da primeira geração de mangá. Lá do Red, Green, enfim. A Panini começou a lançar no Brasil. Foi uma época também muito interessante. Não dá para esquecer. E eu estou colecionando os meus até hoje. Bom, e não dá para esquecer do Ash perdendo o BV, né? Ah, o Ash perdeu o seu BV ali. Ele beijou na boca em 2016. Com a cena do Ash e a Serena se beijando na escada rolante. Na época, muitas pessoas duvidavam se o beijo de fato tinha acontecido. Alguns haters da Serena não admitiam que ela tinha beijado o Ash. Como assim? Você não pode beijar o Ash. Mas ela beijou. Logo depois, em 2017, o produtor do anime acabou confirmando que de fato rolou o beijo, né? O beijo de fato aconteceu. Ele queria fazer a cena do beijo. A Pokémon Company vetou o beijo explícito. Mas se ele bolasse uma forma de mostrar que aconteceu um beijo sem mostrar o beijo, poderia passar. E ele fez aquela cena maravilhosa da Serena dando um beijinho no Ash na escada rolante. Momento, sem dúvida, sensacional para essa década. Sem dúvida. E logo depois, temos aí o lançamento dos jogos Pokémon Saimun. Um momento diferente aqui. A gente esperava o lançamento dos Pokémon Z da vida. Ele não aconteceu em 2015. Saltou para 2016. E tivemos o lançamento de Pokémon Saimun. Uma era bem interessante de se acompanhar. Um jogo tropical. Ultra Beasts com Pokémon regionais. E também com uma nova mecânica. O Z-Move. Foi, sem dúvida, uma mudança gigantesca em Pokémon. E também tivemos a estreia do anime Pokémon Saimun. Que aqui volta muito lá para o que eu falei sobre Black and White. Mudou bastante o Ash. O Ash parece que não é mais o mesmo. Porém, o que eu já falei sobre Saimun, volto a dizer aqui. Procurar defeitos em Saimun estraga a sua experiência. Se você assistir Saimun sem compromisso. Você talvez vai se impressionar com o que você vai acompanhar durante essa série. Mas ainda assim, eu concordo. Ela é uma saga que deixa a desejar para quem estava acompanhando um desenvolvimento. Porque ela deixa de passar essa sensação para o telespectador. Ainda assim, uma saga muito importante para o anime. Que de 2016 até então, deu história. Em 2017, tivemos aí o lançamento dos jogos Ultra Saimun. Que foi um jogo, extensão de Saimun. Particularmente, a minha visão desse jogo é um jogo DLC. Algumas pessoas concordam com isso. Outras pessoas não concordam com isso. Mas eu não gostei da forma com que esse jogo foi comercializado. E assim, é um dos jogos que eu mais possuo críticas na atualidade, nessa década, com Pokémon. Particularmente, esse jogo poderia ter sido, de fato, o primeiro. E poderia ter morrido só com Pokémon Ultra Saimun. Teria sido melhor. Mas, eles decidiram lançar assim. E assim aconteceu. Também tivemos a estreia aí do filme Pokémon I Choose You. Onde mostram o Ash de uma outra realidade. Uma realidade diferente. Contando a história do começo da jornada do Ash. Mas sem Misty e Brock. E ele vai vivendo uma aventura até encontrar com o Pokémon Ho-Oh. Foi um filme muito legal. Inclusive, marca também o momento que esse filme é estreado nos cinemas. Até mesmo aqui no Brasil. Fazia tempo que Pokémon não aparecia nos cinemas nos outros países. Até mesmo aqui no Brasil. E geralmente ficava a estreia dos filmes Pokémon mais focado para o Cartoon Network aqui no Brasil. Também tivemos o retorno da Misty e do Brock no anime Pokémon Saimun. Eu falei que Pokémon Saimun traz coisas memoráveis. Falei. Misty e Brock retornam depois de muito tempo no anime. E desde então, eles depois fizeram mais uma reaparição. Onde é mostrada até mesmo uma atualização dos Pokémons do Brock. Que ele acaba capturando uma confi. Muito legal. Já em 2018, eu acho que 2018 deve ser reservado para Pokémon Let's Go. O remake de Pokémon Red Green. Só que não. Bom, eles não querem que esses jogos sejam lembrados como remake. E sim como um jogo da saga Core mesmo. Só que não tem como não lembrar. Como não puxar para um remake. O lance desse jogo, ele é o debut. Ele é a estreia de Pokémon num jogo, num console de mesa. E ele mostra ali uma mesclagem do Pokémon Go com o Pokémon da saga Core. Mistura tudo isso, faz um shake. E entrega para você um jogo com as mecânicas do Go. Mas ainda assim com o charme da saga Core. Foi um jogo legal. Mas eu acho que um jogo que poderia ter sido melhor. Parecia um jogo que foi meio que teste. Eles deram uma polida, uma finalizada. E entregaram para o pessoal. Ainda assim, um jogo memorável. E sem dúvida 2018 foi marcado o lançamento desse jogo. E por fim, 2019. Eu acho que para fechar, a gente tem que lembrar aqui desse momento. Primeiro o Ash captura um Pokémon mítico em 2019. O Meltan. E depois o Melmetal. Também tivemos a conquista ali do Naganadel. Na verdade, primeiro o Poipole. E depois o Naganadel, que era uma outra beast. E também foi uma conquista por parte do Ash. E o Ash também cuidou de um Pokémon lendário. Em Pokémon Sem Moon. E foi o Cosmog até Solgalho. Momentos fantásticos na franquia. Além disso, Ash ganha a Liga Pokémon agora em 2019. Foi notícia no mundo todo a vitória do Ash ganhando na Liga. Inclusive, o Ash, apesar de que tem algumas controvérsias. Porque era uma Liga amistosa. Ainda assim, foi uma vitória impressionante para o Ash. E agora, no anime atual, está sendo lembrado também que o Ash ganhou a Liga Lola. E o troféu está lá no quarto dele. Então, continua aí sendo o vitorioso da Liga Lola. E claro, os altos e baixos com o corte da National Dex em Pokémon Sword Shield. Que faz, de fato, o debut mesmo, né? Com a estreia de Pokémon em um console de mesa agora em 2019. Porém, esse corte da Dex deixou as pessoas muito chateadas. Com a desculpa de melhorar as animações. E as coisas meio que não foram assim. Deixaram a desejar. E até hoje, vem sendo aí um dos jogos divisores de água também. Parte das pessoas gostaram. Parte das pessoas não gostaram. E as desculpas, os cortes, eles meio que não são compatíveis. Ainda mais na era atual dos videogames que a gente se encontra. Então, mais parece que foi uma manobra da Pokémon Company. Para novamente impressionar os fãs. Com, olha, agora nesse jogo vai ter isso. Nesse jogo não vai ter isso. E por assim vai. Então, é um grande divisor de águas também. E por fim, o Dynamax e o Gigantamax. Em que foram as novas mecânicas apresentadas nesses jogos. E agora, tivemos o lançamento do novo anime Pokémon. Onde o Ash vai viajar por todas as regiões. Com seu amigo, o novo amigo Gol. Que compartilha, pela primeira vez no anime Pokémon. O protagonismo com o personagem Ash. Ele não é um viajante que está acompanhando o Ash. Os dois compartilham o protagonismo nesse anime. Muito legal. Também tivemos o filme do Detetive Pikachu. Foi o primeiro filme Pokémon live action. E enfim, foi um grande sucesso. Um filme fenomenal. E até foi um dos motivos de eu fazer esse re-up desse vídeo. Porque eu não havia colocado o Detetive Pikachu. E me deu um toque. Então, não me importa. Eu estou postando de novo. Só por conta do Detetive Pikachu mesmo. Também tivemos o CGI com o Mewtwo. Contando a primeira história do filme do Mewtwo. Mas esse ainda não chegou a ser transmitido no ocidente. Só lá no Japão. Ainda assim, é bom citar ele por aqui também. E eu acho que termino por aqui. Pelo menos, momentos que marcaram muito a franquia Pokémon. Eu queria fazer num estilo mais editorial e tal. Mas eu acho que talvez ia ficar mais extenso. E infelizmente, a Show Pro. Só não iria me permitir fazer esse vídeo. Porque sempre que eu coloco cenas do anime. O vídeo acaba sendo removido do YouTube. Então, eu preferi que o vídeo fosse dessa forma. Perdão vocês que me acompanham. Mas a gente tem que se adaptar. Bom, eu fiquei muito feliz com essa década. Eu acho que foi uma década que olhando daqui pra trás. Lógico, tiveram outros acontecimentos mais importantes. Assim, o TCG. Eu não acompanho muito o TCG. Acho que é melhor vocês irem lá no Tio Sam cobrar um... Os melhores momentos da década de TCG. Que talvez ele possa fazer um vídeo bem legal. Lógico que teve coisas que eu guardo na memória. Como a Turbo Revolução, que foi muito legal. A Prisma, que também foi muito legal aquela coleção. Acho que foi Ultra Prisma, né? E também a Tag Team e os Pokémons juntos ali. Enfim. Mas muitas coisas aconteceram em Pokémon daqui pra trás. E ver nessa retrospectiva. A gente percebe que em momentos X acontece um grande boom na franquia. E eu tô curioso pra próxima década. Qual será o boom da próxima década em Pokémon? Será que vai ser de novo um jogo de smartphone? Será que de fato os jogos Pokémon vão abandonar de uma vez por todas os consoles? E partir pra smartphones? Porque dá muito mais dinheiro aqui. E... A gente percebe que às vezes a Pokémon Company... É um pouco questionável. A Pokémon Company como ela trata os fãs. Às vezes. Então, eu não acharia estranho... Os jogos Pokémon abandonarem os consoles da Nintendo. E partirem pro smartphone. Quem sabe? Na verdade, eu não acharia nem estranho a Nintendo lançar um smartphone. Muita coisa pode acontecer na próxima década. Mas, sem dúvida pra Pokémon, essa foi uma década memorável demais. Eu tenho memórias fenomenais. E foi uma década que eu comecei o meu canal. E só tive tantas realizações, tantas coisas legais. E também não posso esquecer que em 2017 tivemos ali o IC. O IC, né? Que foi o Internacional de Pokémon. Onde eu, o Shark, enfim... Todo mundo participando ali do IC. Foi uma coisa muito legal. O Internacional. E... Acho que foi uma época muito legal. De ir lá e... Conversar com os fãs. E... Foi muito legal. Muito legal mesmo. Mas, assim... São só memórias interessantes. E foram momentos épicos mesmo com Pokémon. Nessa década e... Enfim. É isso. Não tenho mais o que dizer. Não quero enrolar vocês. Mas, estou muito feliz. De ter acompanhado essa década com vocês. E eu espero que a gente possa acompanhar a próxima década de Pokémon juntos. Se não rolar, não rolou. Né? Pelo menos nessa parte aqui, eu participei um pouquinho. Enfim. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo. Logo. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam. Dessa década de Pokémon. O que vocês gostariam de ter visto. Qual foi o momento que mais te impressionou. O que faltou. O que eu não citei aqui nesse vídeo. Não tem problema. Pode colocar aí. E sempre soma o vídeo. Beleza? Um abraço. A gente se vê logo. Logo. Tchau.